Marcelo, está sendo realizada em Alenquer uma grande conferência da assistência social que tem como tema direito dos idosos e que continua chamando a atenção da população alenquerense em relação ao caso do idoso. Ele foi espancado, segundo as informações pela dona Cleonice, é verdade, foi espancado com uma paulada profunda na parte de sua cabeça. O fato aconteceu ali no bairro do São Francisco, na Travessa C. Em relação a esse assunto, a nossa equipe de reportagem conversa com o delegado Edjalmo Nogueira, que estará dando mais detalhes. Positivo, já foi instaurado o procedimento. Um idoso teria sido agredido em sua residência por uma mulher. Esta mulher se apresentou espontaneamente na delegacia e informou que esse idoso seria muito ignorante com ela. Ela já trabalharia para ele há um bom tempo e como ele era muito ignorante e dias anteriores à agressão ele teria sido ríspido demais com ela, ela resolveu se vingar. Parece que ela teria solicitado um adiantamento ou um pagamento pelos serviços dela e ele não teria dado e ainda teria maltratado com palavras dela. Ela, sabendo que ele teria ido receber o dinheiro, foi para a residência dele e aguardou. Quando ele chegou na casa, e ela justamente queria o dinheiro dele, quando ele chegou na casa, ela cacetou esse idoso. Deu várias cacetadas na cabeça dele, mas saiu da residência sem levar o dinheiro. Segundo ela, ela se arrependeu de ter cacetado o idoso e por conta disso não levou o dinheiro que ela teria ido buscar. O idoso foi encaminhado para o hospital, para os primeiros atendimentos, teve o corte na cabeça. Ela procurou a delegacia, como eu falei anteriormente. Ambos já foram ouvidos, tanto a acusada quanto a vítima. O procedimento foi lavrado e será encaminhado em breve ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.